Sua ilusão O velho atleta recorda as jogadas felizes Mata a saudade no peito, driblando a emoção Hoje outros craques repetem as suas jogadas Ainda na rede balança seu último gol Mas pela vida em pedido parou E para sempre o jogo acabou Suas pernas cansadas correram pro nada E o time do tempo ganhou Cadê você? Cadê você? Você passou O que era doce, o que não era se acabou Cadê você? Cadê você? Você passou No videotape do sonho a história gravou Ergue os seus braços e corre outra vez no gramado Vai tabelando o seu sonho e lembrando o passado No campeonato da recordação Faz distintivo do seu coração Que as jornadas da vida são bolas de sonho E o craque do tempo chutou Cadê você? Cadê você? Você passou O que era doce, o que não era se acabou Cadê você? Cadê você? Você passou No videotape do sonho a história gravou Cadê você? Cadê você? Cadê você? Você passou O que era doce, o que não era se acabou Cadê você? Cadê você? Você passou Cadê você? Cadê você? Você passou O que era doce, o que não era se acabou Cadê você? Cadê? Cadê você? Você passou Cadê você? 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 Cadê você Cadê você? Cadê você Cadê você? Cadê você 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 Cadê